emissoras do rádio. Minuto Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. No dia seguinte do lançamento da nova TV vinte e quatro horas de jornalismo do país, a TV Jovem Pan News, canal cinco, sete e meia, as bolsas mundo afora amanhecem leve altas num dia de agenda cheia, com os investidores analisando os balanços corporativos pra poder medir a força da recuperação econômica. Mas a queda das commodities pode pesar por aqui no Brasil. O Brent, o barril Brent de petróleo, que é referência pra Petrobras, tá oitenta e três dólares e cinquenta centavos, tinha passado duas semanas a oitenta e cinco e tá caindo um e trinta por cento agora. O minério de fel também caiu dois e trinta por cento essa madrugada lá em Daliana, China, com os chineses pressionando as indústrias que produzem aço a produzirem menos pra não consumir minério, pro preço do minério de ferro cair. Vem pras bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones tá prática menos zero a zero, o S&P, o índice mais amplo, tá zero quinze por cento de alta e a Nasdaq, a bolsa da tecnologia tá com alta de zero três por cento. E na véspera do dia das bruxas, as bolsas lá na Europa tão com zero dois por cento de alta. Bom, existe também uma certa cautela com a fala da chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde. Depois da reunião do Banco Central da Europa, ela deve se pronunciar e a expectativa é que ela diga que a inflação é transitória e de que ela não deve ser bem paciente antes de subir os juros. O índice do dólar, o DXY, aquele índice mais amplo, aquela cesta de moedas frente ao dólar, que o real não faz parte, tá praticamente no zero a zero, como a gente vê nessa imagem da lomba. Já os beticões seguem na tradicional montanha russa deles, as beticões voltaram para os sessenta e um mil dólares essa manhã. E atenção na agenda, a agenda tá cheia, tá? Aqui no Brasil vai sair o IGPM, a inflação do aluguel, hoje no dia seguinte do Banco Central acelerar a alta da da nossa Selic pra combater a inflação e devido também a expectativa do rompimento do teto dos gastos. Ele subiu o Banco Central, subiu a taxa de juros e um e meio ponto percentual pra sete e setenta e cinco. Indicou que pode subir de novo mais um e meio ponto percentual na na reunião do dia oito de dezembro. Pelo menos o tom do comunicado foi menos duro, por exemplo, não alertou pra nenhum risco fiscal e isso pode acalmar os juros. Vai sair também hoje os resultados, depois que o mercado fechar vai sair o resultado de Vale e de Petrobras e lá nos Estados Unidos vai sair o balanço de Apple e de Amazon. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã. Eu sou Pablo, bons negócios, vai Torinho, vai Torinho. Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spire. Pabllo Spire.